A gente me corrigiu aqui porque eu estava fazendo uma pequena hiperextensão aqui do lombar que estava tirando um pouco da angulação de 45. E agora eu exploro mais a porção clavicular, que é o que a gente quer, que é o superior do peitoral. Lembre-se sempre que você tem que respeitar o centro de gravidade da terra. É uma lei da física, muito simples. Se você está em um plano horizontal e você pressiona o movimento para cima, nesse ponto completamente de 90 graus, isso é peito. E quando você fica vertical, isso é ombro. No meio termo é peito e ombro, então você abaixa um pouquinho mais. Normalmente a gente faz isso para deixar o peitoral clavicular ser mais acionado, justamente porque você vai usar o deltóide anterior e menos o tríceps. E quando você declina, igual ao decline, você fecha o cotovido, então faz uma rotação medial, aí você usa o tríceps e o serratio anterior. E aí fecha embaixo do peitoral. Uma coisa interessante, né, Sérgio? Muitos educadores, muitos professores dizem, não existe esse negócio de treinar superior de peitoral, treinar externo-costal. Querido, quando a gente fala isso, a gente não está dizendo que a gente não está trabalhando o peitoral como um todo. Mas se você entender o que é o fisiculturismo, o que é lapidação de físico, você vai entender que você consegue trabalhar porções com muito mais efetividade, trabalhando o músculo como um todo, peitoral maior, peitoral menor, mas dá sim para você dar ênfase em músculos específicos, em porções específicas. Na verdade, você muda o físico sem mudar muito as cargas, sem mudar nada de dieta, nem nada. Você muda o físico só por causa da biomecânica aplicada para aquele cara. Tem muitas pessoas que têm a tendência a fazer o mesmo treino e ele cresce 10 quilos de um ano para o outro, por exemplo, é um absurdo. 5 quilos. Ele fica basicamente o mesmo físico. Por quê? Porque ele estava fazendo uma biomecânica que não era boa para ele. Uma porção de deltóide lateral não estava sendo executado, então ele trapézio para cima, cotovelo, enfim, tem uma infinidade de coisas. O que nós estamos falando é o seguinte, quando você recruta mais os movimentos sinergistas, os músculos sinergistas, você usa mais o deltóide anterior no inclinado, não usa. Então ele está ligado, não tem como você dizer o contrário. O fecho do peitoral não está ligado só pelas porções baixas e sim pelas altas. Então se você usa mais o deltóide anterior, vai recrutar mais o fibro do pedrocalibular. Isso é óbvio, é fisiológico, não tem que discutir com isso. Parte baixa, quando você faz uma emenda do cotovelo fechando em rotação medial, você usa o cerrátio anterior como estabilizante do seu cotovelo. Como é que você fecha o cotovelo sem o cerrátio anterior? Não tem como. E o cerrátio anterior está ligado aonde? Com as porções baixas da fibra do peitoral na hora que você fecha o cotovelo. Então não tem como dizer que o crossover é para a parte tudo médio e superior é tudo médio. E a lei da física da Terra já mostra isso como eu acabei de falar. Se peito é assim, se ombro é assim, o meio termo não é peito e ombro. É de verdade mesmo? Você quer brigar sobre isso, então, parabéns.